A magia, a magia do maluco É como o sonho é contigo A lua tá grande Tchim, 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 raios de lua Tchim, 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 caixão é real O lua, o grande da lua Vem, sobe o raios de lua Duma sorte que essa dor Se não forçar da magia A magia do maluco É como o sonho é contigo O lua tá grande Eita, vamos nessa flor Vem não can visar Tchim, 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 raio de lua Tchim, 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 rocha noé ao mundo Oh, lua, o grande e a lua Vem, só no bairro de lua Uma noite que as cantou Se torna só a da magia A magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, o valor grande É tão bom sonhar contigo Oh, o barco é um rio Mas é tão bom sonhar contigo Oh, o barco é um rio Sim, ó Foi uma festa de novo a livre E na vida não espinhar A minha luz de sonho foi livre Aquele mesmo que você sonhou Sentindo a pena sua energia Quando o pegueiro deram a sua mão A noite inteira passando um segundo O tempo voa mais do que a canção Quase duvida a prestar O peixe que você se rendeu E a minha fantasia O mundo era você e eu Você! Eu perguntei 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.